Eu sei que o resultado contra o Brasil de Pelotas não foi bom, que o Inter segue devendo resultados, que o Medina faz algumas substituições um tanto quanto questionáveis, mas sim, eu vi certa evolução no empate do Inter com o Brasil de Pelotas no estádio Beira Rio. E calma, antes que tu venha me xingar, antes que tu já queira sair do vídeo, espera um pouquinho que eu vou te explicar, depois tu me diz nos comentários se concorda comigo ou não. Um dos principais destaques da partida, novamente, foi o zagueiro Kaique Rocha, lembrando que ele está emprestado ao Inter e o Inter terá que pagar, obviamente, para comprar o jogador. Mas, afinal, quanto o Kaique Rocha custará os cofres do Internacional em caso de compra? Também trago informações sobre Marrone, Marrone está muito perto de fechar com o Internacional. Mas, antes dessas informações, desta análise, eu já te convido, tu não é inscrito ainda aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e já deixa o teu like nesse vídeo que ajuda muito com o crescimento no canal. Ah, aliás, já clica no sininho também, porque todo vídeo novo, toda live nova, tu vai ser notificado. Bom, vamos começar falando rapidamente sobre a partida de ontem. Obviamente, eu não fico feliz com o empate em casa contra o Brasil de Pelotas, ainda mais o Brasil de Pelotas, que, embora bem treinado, estava cheio de desfalques. Mas, cabe ressaltar que o Inter apresentou certa evolução, pelo menos ao meu ver. Muito se passa pelas mudanças promovidas por Medina na escalação inicial, removendo Dourado, do time titular, e colocando Gabriel, e também tirando o insuficiente Moisés e colocando Paulo Vítor. Ao meu ver, os dois foram os melhores em campo na partida contra o Brasil de Pelotas. Vamos começar falando sobre o Gabriel. O Gabriel deu uma mobilidade para o meio-campo do Inter, que com o Dourado o Inter não tem. O Inter teve uma ligação melhor entre a zaga e o ataque com a entrada do Gabriel. Fora isso, também, obviamente, mostrou muita raça dentro do campo, que é algo que a torcida cobra muito, principalmente por parte do Rodrigo Dourado, e também apareceu lá na frente. Inclusive, ameaçou o goleiro adversário com chute de fora da área. Então, é um jogador que mudou a postura do time e mudou a mobilidade do Internacional. A movimentação do meio-campo do Internacional. Ao meu ver, Rodrigo Dourado não volta mais à titularidade. Gabriel precisa, sim, ganhar sequência. Aí, a gente entra em outro ponto. O Medina escalou o Gabriel e Johnny juntos. E aí, eu já não gosto muito desta formação. Acredito que ontem, ao menos, ele poderia ter escalado Gabriel e Edenilson de segundo volante. Nada contra o Johnny. O Johnny fez, sim, uma boa partida. Mas o Edenilson, gente, caindo pelos lados, não vai dar certo. Edenilson, novamente, foi apático. Aliás, desde que ele renovou o contrato com o Internacional, novamente, Edenilson não aparece mais. São poucos jogos. São somente sete jogos na temporada. Eu sei. Mas este início de temporada do Edenilson é muito abaixo do que a gente sabe que ele pode. Ao meu ver, Edenilson não pode jogar pelos lados. E eu, no lugar do Medina, testaria o Edenilson novamente ali na volância como segundo volante. Ou até no banco de reservas pelo pouco futebol apresentado neste momento. Cabe ressaltar. Não acho o Edenilson um jogador ruim, como já falei aqui várias vezes. É um ótimo jogador. Mas tem que estar interessado. O que é bizarro estar falando isso sobre um jogador profissional de futebol que ganha milhares e milhares de reais por mês. Mas o que me parece é que o Edenilson está sem tesão para estar dentro de campo com a camisa do Internacional. E assim não me serve. Outro destaque foi Paulo Vítor. Paulo Vítor, ao meu ver, entrou muito bem no lugar do Moisés. O Paulo Vítor, inclusive, o cruzamento do gol foi dele. Ele acrescentou muita qualidade à lateral esquerda. Jogadas de ataque. Novamente, como falei do Gabriel também para o Paulo Vítor, uma movimentação muito boa. E eu sei que alguns vão dizer, não, mas o gol do Brasil de Pelotas surgiu no lado do Paulo Vítor. Pô, mas aí nós vamos julgar uma partida inteira boa do jogador por um gol, por um lance que surgiu do lado dele no campo. Tem outros atletas também. Eu não considerei que ele falhou no gol do Brasil de Pelotas. Então, torço que Paulo Vítor tenha continuidade daqui para frente. E outro nome, Kaique Rocha. Mas antes de eu falar quanto é que o Kaique Rocha vai custar aos cofres do Internacional, caso o Inter opte por comprá-lo, opte por adquirir o passe do jogador, eu só quero ressaltar mais uma coisa. Eu vi a evolução do Internacional no domínio do jogo. Apesar do empate, o Inter ficou muito tempo, ocupou durante muito tempo o campo adversário. O Inter gerou situações de ataque, coisa que a gente não via nos últimos jogos. E ao meu ver, isto é uma evolução. Porém, porém, segue falhando na última bola. Ou seja, o Inter teve volume de jogo, ocupou o campo do adversário, mas poucas vezes realmente chutou a gol. Ou seja, apesar da pressão em cima do adversário, foi muito mais no abafa. Mas eu prefiro que vá no abafa para o campo do time adversário, do que simplesmente no atacar, como ocorreu em outras partidas do Campeonato Gaúcho. Falta ainda organização para o Esporte Clube Internacional. Mas sim, eu vi a evolução no time ontem. Também nós temos que falar sobre os pontas. A diretoria colorada trouxe o Medina, sabendo que o estilo de jogo dele depende dos pontas. E a diretoria deu até o momento somente David de ponta para ele. Ontem, para tentar mudar o jogo no segundo tempo, o Medina olhou para o banco de reservas e de ponta só tinha Caio Vidal. Caio Vidal que é insuficiente. E ao meu ver, eu não consigo entender por que, raios, a diretoria do Inter renovou o contrato do Caio Vidal até o final de 2023. É mais uma renovação, no mínimo, questionável por parte da diretoria do Inter. Se a diretoria colorada não trouxer peças, não trouxer no mínimo dois pontas de qualidade, cravo para vocês que, infelizmente, o Medina não dura até junho deste ano no cargo. Trouxeram um treinador com uma ideia de jogo que eles sabiam que precisavam dessas peças e, até agora, não vieram as peças necessárias. Bom, como falei, Kaique Rocha, novamente, foi muito bem. E acredito que nós achamos um novo titular para a zaga do Inter. Ele está emprestado ao Internacional e o Inter pode comprar o jogador. O valor do Kaique Rocha é 1 milhão e meio de euros. Se o Internacional quiser comprar o atleta, terá que desembolsar 1 milhão e meio de euros. Menos de 9 milhões de reais. Em termos de comparação, ele é muito mais barato do que o Bruno Mendes, por exemplo. Então, se eu tivesse que escolher entre um dos dois, embora eu goste muito do Bruno Mendes, acho um baita zagueiro, mas, em custo-benefício, eu investiria no Kaique Rocha nesse 1 milhão e meio de euros. E, por último, para encerrarmos este vídeo de hoje, para não ficar muito longo, vamos falar sobre o Marrone. Marrone que vem negociando com o Internacional, atacante com passagem pelo Vasco da Gama, por exemplo. E o Juliano Machado, meu colega da Rádio Inferno, entrou em contato com o staff do jogador que confirmou que já está tudo muito bem encaminhado e que faltam pequenos detalhes para ele fechar com o Internacional. Ao meu ver, não é o atacante que o Inter precisa. Não é o atacante que o Inter precisa para jogar pelas pontas neste momento. Mas fato é que deve ser o próximo reforço a ser anunciado pelo Internacional. Mas, enfim, me deixa aqui embaixo agora, sim, a tua opinião. Tu concorda com o que eu disse? Tu viu esta evolução no Inter ou tu acha que eu estou falando besteira? Vamos trocar essa ideia aqui no campo dos comentários. Se tu tivesse que investir como presidente do Internacional, tu investiria no Kaique Rocha pagando um milhão e meio de euros ou investiria no Bruno Mendes? Deixa no comentário aqui embaixo para a gente trocar essa ideia por aqui, tá bom? Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau! 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 Tchau!